Olha, uma nova ala da unidade pediátrica do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho foi inaugurada nesta terça-feira. A ideia é otimizar a assistência à saúde e fortalecer a rede materno-infantil. Foi com música e festa que a reforma e ampliação da ala pediátrica do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho foi entregue à população. A unidade vai otimizar o atendimento pediátrico no estado. É uma obra importante, uma obra que salva a vida. Você vê o carinho que as pessoas fizeram nessa obra, a alegria que estão aqui, os médicos, os enfermeiros, todos que fazem o hospital. É um envolvimento muito grande da secretaria. Quero agradecer. Essa aqui é uma obra bonita que a gente entrega à população. A ampliação conta com uma nova ala com 10 leitos de alta complexidade que vai atender pacientes regulados pelo SAMU ou pela Central de Regulação de Leitos. O atendimento do Hospital de Urgência de Sergipe não muda. O hospital é concebido para ser referenciado na média e na alta complexidade e assim permanecerá. O Lúdico ganha um destaque especial por aqui. Tudo foi pensado para minimizar a dor e o sofrimento durante a internação. O principal objetivo é realizar um atendimento humanizado para esses pacientes. A gente tem que transformar o ambiente o mais acolhedor possível, porque tudo que está dentro do hospital para criança já é uma agressão. Então, no que a gente puder minimizar o sofrimento deles com a ambientação, com a humanização, com o trabalho com terapia ocupacional, a gente está disponibilizando agora. Quem necessita do atendimento se sente aliviada. em saber que seus filhos terão todo o suporte necessário durante a internação. Melhora bastante pela questão do Lúdico para as crianças entreterem, né? A questão da brincadeira também. Dá uma animada nas crianças, né? Dá uma mudada no ambiente. Espero que o nosso governador preste bastante atenção às nossas crianças, né? Eles precisam desse atendimento. Desculpa. Ainda durante o evento, o governador Fábio Intidieri falou sobre as tratativas que estão sendo realizadas para o pagamento do piso da enfermagem. Nós estamos tendo reuniões constantes com os sindicatos, conversando, o secretário da fazenda, o secretário da administração, para entender qual a disponibilidade real de caixa do Estado, para a gente poder abraçar a questão do piso. É uma prioridade do governo, a gente tem trabalhado nesse sentido e tenho certeza que logo, logo a gente vai poder apresentar alguma coisa à sociedade. Eu ouço o clamor, a gente conversa com os enfermeiros na rua, recebe muita mensagem de rede social, mas logo, logo a gente vai poder, se Deus quiser, trazer alguma boa nova. E há uma expectativa grande dos enfermeiros em torno desse piso, em torno de uma maior valorização. São profissionais que se dedicam demais e merecem mais reconhecimento.